Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse Minions aqui, ó. Essa peça aqui, ó. O nosso Minions de mãozinha. Vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí... Oi, meu povo, bora então fazer a nossa fantasia do Minions de mãozinha. Bora lá, então. O que que a gente vai precisar? Aqui eu tô usando frizz azul e plush amarelo, tá? Então, bora lá. Então, manga duas vezes, tá? Frente, parte de cima, uma vez dobrada. Alça, duas vezes dobrado aqui, tá? Duas vezes dobrado aqui. Tudo que é em azul, eu escrevo, tá? Eu deixo no molde, tá? Ribana aqui. Tá? Duas vezes dobrado no preto. Ó, esse Face sai bastante pelo, tá gente? Mas depois a gente tira. A mãozinha aqui preto, tá? Duas vezes também. Aqui, a manga da mãozinha, duas vezes em amarelo, tá? Frente, parte de cima, amarelo, uma vez dobrado. E frente, parte de baixo, em azul, uma vez dobrado, tá? Sai muito pelo isso. Depois a gente... Aqui as costas, uma vez dobrado, tá? O capuz é quatro vezes, tá? E também vai esse desenho pra vocês estarem fazendo essa montagem, tá? Que eu usei feltro, tá? Então, vai esse desenho aqui pra vocês estarem fazendo essa montagem. Aqui eu fiz já um dos capuz, né? E já deixei pronto aqui, ó. Corta o azul ou cinza, depois o branco, depois o marrom, depois o preto e o branco de novo, tá? E essa tira aqui vai tudo certinho pra vocês, tá? Então, pra vocês que não tem a máquina de bordar ou sublimação, né? Aí, vocês... Essa peça aqui eu fiz aqui o olho no feltro, tá bom? Então, vamos começar por esse capuz aqui, né? Vou fazer ele aqui, montar ele aqui, como eu montei ali naquele ali, tá? Menos o olho aqui, o olho eu já deixei montadinho ali, não tem segredo pra vocês. Então, a gente vai pregar um no outro aqui, tá? Vou pregar um no outro aqui. Tô usando o plush aqui, tá? Então, aqui o nosso capuz tá pronto aqui. No caso, é o forro do capuz, né? Aqui. É esse aqui, a mesma coisa que a gente fez nesse, a gente fez nesse aqui. Aí, aqui, eu cortei o azul, cortei o branco, o marrom e o preto e o branco. E colei nessa tira aqui, tá? Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês como que ficou, como que eu fiz. E daí, a gente vai pregar no capuz. Ó, no feltro, tá? Então, ficou assim, ok? Aí, aqui o capuz. Aqui o nosso capuz. E aqui, a gente vai pregar os nossos olhinhos aqui, ó. O meio aqui, no meio aqui da costura. Por isso que eu tinha colocado um alfinete, tá? Pra saber que aqui é um meio, tá? E aqui, a gente vai passar uma costura pra ficar bem firme aqui o nosso olho, tá? Passar aqui no branco. E agora, aqui no azul, tá? Passar aqui no branco. Pronto. Pronto. Um lado tá pronto. Agora, é só fazer no outro lado a mesma coisa. Passar aqui no branco. 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 Vamos lá. Ficou assim, passamos uma costura aqui e aqui, passei um arremate aqui no branco do olho, e agora eu vou, vocês medem pra ver se tá certinho, tá? Coloca o alfinete, tudo certinho, tá? Não dá erro, não pregar torto, tá? Agora eu vou passar uma costura aqui, onde tá preto, aqui nessa parte aqui, tá? Lembrando que isso aqui eu mando pra vocês, tá? O que vocês tem que fazer no feltro, eu mando pra vocês. Outro lado também. E desse lado aqui também, a mesma coisa, tá? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O nosso capuz. Agora, vamos pegar o nosso folho do capuz aqui, tá? Aqui. Costura por costura aqui, avesso com avesso. E vamos pegar um e o outro aqui, tá? Bora lá. Tchau. 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 Vou lançar aqui embaixo. Aqui, vamos juntar aqui, ó, tá? Passar um arremate aqui. O nosso capuz tá pronto. Reserva. Vamos fazer as nossas mãozinhas agora. Duas vezes no preto, duas vezes no amarelo. Aqui. Vamos pregar aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. 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 E aí Ajeita, tá? Mãozinhas prontas. Vamos pegar as nossas mangas. Vamos pegar o nosso, a nossa ribana. Leve puxada. Reserva. Vamos fazer os nossos, nossas alças aqui, tá? Vire. Vire. Reserva também. Vamos pegar a nossa frente, parte de cima, com a nossa frente, parte de baixo. Vamos pegar ela aqui, tá? Mas antes, temos que pegar a nossa alça. Aqui, tá? Vamos colocar a nossa alça aqui. Aqui, um alfinete. Vamos ver. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, pegada a alça, vamos pegar agora aqui as nossas... E vamos pegar aqui, tá? Fica assim, ok? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, ok? Então, então... Respeitando as curvaturas, tá? Biquinho aqui. E nós vamos vir aqui. Esse tecido, gente, ele só para de sair pelo depois que você passa no overlock, tá? Que você dá uma limpada. Aí ele para de sair pelo. Então, é bom você ter um overlock pra fazer essa limpeza aqui. Pra dar esse acabamento, né? Aqui, biquinho com biquinho aqui. Aqui no biquinho, você ajeita aqui e continua aqui. Vai ficar assim, tá? Então, eu vou no overlock, tá? Dar esse acabamento aqui e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Aqui, já passamos no overlock aqui. Agora, a gente vai rebater essa costura aqui, tá? Então, eu vou... Então, eu vou... Costura rebatida. Vamos pegar as nossas costas agora. Saí da paguinha. Vamos pegar um pedaço de ribana, pode ser amarela mesmo. E vamos dobrar uma vez para dentro, outra vez para dentro. E aqui vamos abraçar aqui. Vamos vir dobrando, puxando. 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 Ficou assim, aqui a gente vai juntar aqui, tá? Ficou assim, agora vamos pegar a nossa frente aqui, tá? Vamos pegar os ombros aqui, tá? Assim as costas. Agora aqui a frente, vamos pegar aqui ombro com ombro aqui. Ombro com ombro aqui também. Ficou assim. Vou na overlock, a gente vai usar bastante overlock, tá? E vou passar aqui o overlock aqui pra dar limpeza. Ou você pode fazer na zig-zag, tá? Já voltamos. Aqui vamos pegar as nossas manguinhas falsas, as nossas mãozinhas, né? Aqui na parte de cima é as mãozinhas falsas, tá? As amarelas, tá? Então, vamos pegar aqui, tá? Faixa bem o meio aqui. Coloca o meio aqui na costura. Vamos pegando. Coloca o meio aqui na costura. Coloca o meio aqui na costura. Coloca o meio aqui na costura. Aqui também, abaixo o meio. Lembrando que isso aqui é a manguinha falsa, tá? Bem aqui no meio. Vamos lá. Ficou assim. Eu gosto de passar o veloque. Aqui não seria necessário, porque aqui não sai penuge, né? Mas, eu vou planar o veloque e já vou pra você. Ficou assim. Agora, vamos fechar aqui o nosso lado, tá? Então, aqui. Vamos pegar aqui, costura por costura aqui da mãozinha, costura por costura aqui debaixo do braço. E vamos vir pegando até aqui, ó, tá? Até aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim, mesma coisa aqui do outro lado, tá? Costura por costura aqui da mãozinha, costura por costura aqui debaixo do braço. Vamos vir pregando. Desde aqui do começo da mãozinha, fechando tudo, tá? E assim, vou até na overlock, tá? De novo, passando a costura aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Nossa, o pé tá ficando, ok? Agora, viramos no avesso de novo. E vamos pegar a nossa manga aqui, ó. Viramos assim. Agora sim, é a manga que tem que tá tudo certinho. Porque é a manga que vai vestir o nosso bebê. Lembrando que a nossa manga, eu acho que ela tem frente e costa, tá? Então, a parte da frente, ela é mais curvada, ó. Do que a parte das costas, tá? Presta atenção nisso, ó. Frente e costa, tá? Frente é essa parte de azul aqui, né? Então, vamos pegar a nossa manga aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para mim, capuz de frente. Na costura é o meio. Coloco a mão aqui dentro e coloco o capuz aqui dentro. Coloquei o capuz aqui dentro. Eu arrumo aqui. Coloco a costura, que é o meio do capuz, com o que sai a guia ali. E aqui eu vou pregar o nosso capuz. Tá? Bora! Coloco a costura, que é o meio do capuz. Coloco a costura, que é o meio do capuz. Vou lá na overlock, passar o overlock ali no capuz e aqui nas mangas e já volto. Ficou assim, né? Agora, vamos fechar aqui as mangas. Vamos fechar uma manga aqui, tá? Então, aqui, ribana com ribana, costura de baixo do braço, costura de baixo do braço. Então, aqui, vamos fechar. Ficou assim. Vou lá na overlock de novo, tá? Vou lá na overlock e passar a costura aqui. Ficou assim. Agora, vamos pegar a ribana. Quase acabando. Dobramos o meio. E aqui, a gente vai passar a ribana daqui até aqui. Daqui, da frente, daqui, até aqui, tá? Bora lá, então. Vamos começar por aqui, né? Leve puxada. Leve puxada. E aqui. Vou na overlock de novo. Lembra que eu falei que a gente ia usar bastante overlock? Pra fazer esse acabamento aqui. Já volto pra mostrar pra vocês como que ficou e terminar a nossa peça. Aqui, passamos a overlock aqui. Vamos fechar o outro lado aqui, tá? Ó. Ribana com ribana, costura debaixo do braço. E ribana com ribana aqui embaixo, tá? Bora lá. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vou na overlock agora. Vou na overlock agora, pela última vez, né? E já trago a peça pronta pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, tá aqui. Pronta a nossa peça. Vou virar agora no direito. Pra mostrar pra vocês como que ficou. Essas mãozinhas aqui, se vocês quiserem depois fechar ali, né? Esse bracinho falso. Colocar uma manta acrílica pra ficar mais durinho. Aí, fica a extéria de vocês. Eu não acho necessário, né? Mas, fica a extéria de vocês. Tá bom? Aqui. Então, ficou assim a nossa peça pronta. Olha só que charme que ficou, gente. Olha só. Aqui as mãozinhas. Vai ser as patinhas aqui. E aqui as mãozinhas falsas. Se você quiser colocar enchimento, né? Você junta aqui, costura com costura. Coloca enchimento, junta costura com costura aqui. E pode colocar enchimento. Eu não vou colocar. Vou deixar assim. Olha só como que ficou a nossa peça. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora caprichar aí nas roupas pets. Lembrando que agora no inverno, né? As roupas, as vendas de roupinhas e acessórios pet triplicam. Então, bora aí aproveitar. Tem um curso maravilhoso aí pra você, tá? A quarta edição só de roupas de inverno. Maravilhoso. Dá uma olhada aqui embaixo, tá? Na descrição. Tem ali os nossos cinco cursos, né? A gente tem cinco cursos lançados até agora. Eu tenho certeza que você vai achar um que você vai gostar muito, tá bom? Então, por hoje é só. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Tá bom? E se Deus tá no negócio, sucesso é garantido, né? Bora aproveitar aí, gente. Caprichar nas roupas pets. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Eu amo vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.